E aí galera, meu nome é Thiago Pires, eu sou líder do Ministério Entre Jovens e eu estou aqui para convidar você para o nosso congresso Congresso Entre Jovens Levanta e Anda Vai acontecer agora no feriadão de Corpus Christi de 26 a 28 de maio na Igreja de Nova Vida em Bangu As inscrições você faz pelo nosso site www.entrejovens.com.br Aproveita essa oportunidade para participar junto com a gente esse congresso missionário, esse congresso jovem participe, envolva sua igreja, seus amigos e eu espero ver você lá